A caderneta de vacinação é um documento fundamental para manter os quesitos de saúde em dia. As imunizações só podem ser feitas com o acompanhamento do documento. É o que explica o responsável pela imunização de Novo Hamburgo, que também fala sobre casos de perda e extravio deste importante documento. A caderneta de vacinação é um documento fundamental de acesso aos serviços de saúde, na atenção básica, no sistema único de saúde. Hoje a criança nascida no Hospital Municipal, Hospital Unimédio, Hospital Regina, já recebe uma caderneta padrão, para meninos e para meninas, e esse documento é o documento de acesso ao serviço de saúde, não só para atendimento, mas principalmente para vacina. Ela é composta, tem um calendário vacinal ali dentro, onde vai ser registrada as vacinas. Para o adulto também se fornece uma caderneta, uma carteira de vacinação, porque o adulto, o adolescente, o idoso, também tem vacinas recomendadas. Então é fundamental que essas pessoas guardem esse documento, isso também é um documento importante, que tem que fazer parte da sua carteira, além da identidade, o CPF, o cartão SUS. A caderneta de vacinação hoje faz parte dessa rotina, quando você chega no serviço de saúde, dependendo das vacinas que você ainda tem em aberto, teria que ser imunizado, ou dependendo do problema de saúde que você está apresentando, há necessidade de a gente conhecer um pouco do seu calendário vacinal, não é, Paulo? Então, assim, reforçando, busca a unidade de saúde sempre mais próxima aonde você resida, aonde você tem certeza que você começou o esquema vacinal, porque nós temos arquivos, registros desses pacientes, e podemos daí fazer uma segunda via, caso haja um extravio ou uma perda.